Meu nome é Maria Cristina Piumbato Inocentini Hayashi, eu sou professora do Departamento de Ciência da Informação e atuo nos programas de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, Educação e Educação Especial. Eu vou falar um pouco sobre as pesquisas e a atuação do nosso grupo de pesquisa, que eu trabalho junto com a professora Camila Dias Rigolin, então a nossa atuação nesse campo, a nossa inserção nesse campo, ela se dá por meio de várias frentes. Uma delas é a questão do oferecimento de disciplinas, orientações voltadas para essa temática, tanto na graduação como na pós-graduação. Nós percebemos que, ao inserir a temática da questão de gênero na ciência, em disciplinas que a gente oferece nesses níveis de ensino, ela despertava muito a atenção dos integrantes da disciplina. E aí pensamos que seria o caso, e com avanço também nos nossos estudos, de oferecer uma disciplina específica. Então, desde 2013, que nós oferecemos a disciplina Estudos de Gênero em Ciência e Tecnologia no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade. E na graduação oferecemos a disciplina Gênero e Bibliometria, que trata especificamente de aspectos relacionados à produção científica voltada para a questão do feminino. Outra frente que nós trabalhamos em termos de conteúdo dessas abordagens nas disciplinas, elas envolvem três dimensões ou três eixos, que nós poderíamos dizer assim. O primeiro é que aborda aspectos da literatura científica nacional e internacional sobre o campo de estudos feministas e dos estudos de gênero em CIT, mostrando quem produz ciência, no caso os pesquisadores, e quais são as principais publicações, entre elas periódicos, handbooks, livros, bem como relatórios gerados por organismos internacionais e nacionais que contêm indicadores sobre a participação feminina na ciência e na tecnologia. A outra dimensão é a questão de gênero na história da ciência e nas políticas públicas de ciência e tecnologia. Então, dentro desse enfoque, a gente trata como as concepções de feminilidade e de ciência têm sido historicamente construídas como opostas. Por meio de exemplos, a gente acaba mostrando como isso ocorreu na história da ciência e em campos científicos específicos, notadamente nas ciências exatas. E a terceira dimensão seria a dimensão dos indicadores de ciência e tecnologia, indicadores de gênero em ciência e tecnologia. Por quê? Porque percebemos que a literatura científica, principalmente no caso da literatura científica nacional, ela é escassa ou praticamente, até podemos dizer, inexistente quando se considera a produção de indicadores bibliométricos e cientométricos de gênero. Por exemplo, tem muitas pesquisas que abordam o financiamento da pesquisa recebida, mas não faz essa distinção de gênero, quanto que as mulheres recebem, quanto que os homens recebem. Os grupos de pesquisa por gênero, a produtividade científica feminina, a colaboração científica em equipes de pesquisa constituídas por homens e mulheres. Então, os indicadores de gênero, a gente percebeu que é um tema que existe uma lacuna nos estudos brasileiros, na literatura científica brasileira. Em termos das orientações da graduação e da pós-graduação, atualmente a gente tem três orientações de graduação, três de mestrado, três de doutorado e dois de pós-doutorado, que enfocam especificamente a questão de gênero na produção científica, na área de ciências sociais aplicadas, na área de saúde, na questão da medicina, aborda a questão da relação de gênero e patentes nas universidades e também a questão de gênero, de trajetórias e de lideranças femininas, que é a pesquisa que a professora Camila acabou de relatar, que é sobre os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia.